O que é isso? O que eu me refiro é minha mulher Ah, e o apelido dela é gata? Não, é gata quando é bonita Uma mulher bonita chama de gata Eu, por exemplo, sou um gatoso Um gato idoso Ah, esse é? É mesmo? Seu apelido, então, é um gatoso? Não, não, eu não tenho apelido Olha que gatoso Tio, por que eu não tenho apelido? Eu queria ter apelido Ah, eu queria ter apelido, tio Por que eu não tenho apelido? Por que eu não tenho apelido? Por que eu não tenho apelido? Por que meu nome é pequeno e não tenho apelido? Porque se eu tiver apelido Vai ser Ni ou Na Nada Verde É Nina Você tem apelido? Não tenho Tem Nina É o apelido de menina Jura? É Jura? Jura? É Quem fala menina Fala Nina Ai, Nina Apelido de menina É Então meu nome verdadeiro é menina? Aff, tio Aff, meu nome é menina Tio Sossega, menina Sossega Hum, me chamou pelo nome Ah, é Exatamente Ô tio Ô tio Sabia que eu tenho um primo que ele chama Gabriel Hum Mas todo mundo chama ele de Biel, menos eu E como é que você chama? Eu chamo Nina, tio Eu, hein Mas é uma coisa, vamos mudar de assunto Vamos, vamos Ótimo Ô tio, você... você tem medo de... de... da grão? Da grão? Você tem medo da grão? Da grão? Da grão? Da grão! Deve ser dragão Não, da grão mesmo, da grão pras galinhas Você não tem medo de da grão? Da grão? Da grão? Tipo, da grão de medo pras galinhas Uma vez... Uma vez eu fui da grão pras galinhas Eu saio correndo atrás de mim Eu, hein Eu... Mas eu também tenho um pouco de medo de da grão, sabe? É, você acabou de dizer agora mesmo isso? Não, mas eu tô falando de outro da grão O da grão, aquele que cospe fogo Aquele que voa Aquele... Dragão! Aquele então, esse mesmo Aquele que tem a música do São Jorge Que ele até canta e fala São Jorge, por favor, empesta o da grão, da grão, da grão Sabe esse daí? Eu... Misericórdia, senhor Ai... Misericórdia mesmo, tio Sabe por quê? Você até lembrou de uma coisa Você sabia que o... O moço da rua de baixo morreu? Morreu do nada, tio Puf! Morreu Foi colapso? Eu não sei se foi colapso Mas eu só sei que ele morreu Eu não sei... Nem sabia que o lápis matava, tio E eu também... Eu também, tio Eu não gosto de passar muito na rua de bra... Na rua lá de baixo, não Se é escuro, toma cuidado É perigoso É perigoso É perigoso Escuro É... Dá um medo também, sabe por quê? Mas por quê? Dá medo por causa dos... Dos carinha que ficar lá Sabe que... Os carinha que ficar lá... Sabe o que eles ficam fazendo, tio? Eles ficam fumando macumba Fumando macumba É verdade É verdade É macumba, sim Eu acho até que... Macumba deve ser uma marca nova De cigarro, né? Porque eles ficam fumando Eu, hein, tio Ai, tio, você não sabe de nada Tio, eu acho que eu vou embora Sabe por quê? Ah, eu preciso mesmo ir embora Porque amanhã eu vou acordar... Ó, amanhã eu vou acordar cedo Amanhã eu tenho que fazer minha lição Eu tenho que estudar Porque eu vou acordar muito cedo Porque eu tenho exame É... Puxa, se vai acordar cedo pra estudar Deve ser exame de matemática Não, tio É exame de fezes que eu vou fazer Tchau, tio Tchau